Música Estamos aqui novamente com o nosso canal dos mestres espirituais E hoje nós vamos falar então sobre o mestre Lanto Um antigo sábio da antiga China, mestre de professores, de filósofos Um grande ensinador da chama da sabedoria Como já falamos em outros vídeos, o universo é regido por um governo oculto Formado por sete raios cósmicos da manifestação E o mestre Lanto, ele seria o coordenador, o responsável pelo segundo raio Que é o raio da sabedoria representado pela chama dourada Muitas pessoas nos buscam, muitas pessoas nos escrevem para nós terapeutas Dizendo que tem dificuldade de fixar conteúdos, dificuldade de estudar Dificuldade de concentração, de passar em exames, em provas, em concursos E sempre nos escrevem pedindo dicas de como que poderiam facilitar O processo de aprendizagem e de conhecimento E o mestre Lanto é o responsável, então, por todo o nosso processo de aprendizagem E de conhecimento aqui na Terra Basta fazer uma conexão com ele, estar bem conectado com ele Que você irá bem nos exames E já já vou falar de técnicas que são muito eficientes nesses casos A técnica é muito simples Basta fechar os olhos, se concentrar e dizer Eu desejo me conectar com o mestre Lanto E peço a sua ajuda para que eu consiga fixar melhor os conteúdos de aprendizagem e de conhecimento Peço uma conexão especial com os bancos de dados do Astral Superior Para que eu possa acessar os conteúdos referentes a Aí você vai dizer quais os conteúdos que você quer acessar Por exemplo, se você quer estudar matemática e tem muita dificuldade com números Diga que você quer se conectar aos bancos de dados do Astral Superior da matemática Que você quer se conectar com os sábios da matemática durante a noite Para aprender matemática enquanto você dorme Aqui na nossa instituição, nós, assim, de brincadeira Chamamos essa técnica de download É como se você baixasse os conteúdos enquanto você dorme E é impressionante os resultados que têm acontecido De pessoas sendo aprovadas em concursos Pessoas que estão tendo notas satisfatórias em provas bem difíceis Então é só pedir para se conectar durante o sono Só que, claro, né, pessoal, não existe malandragem Você precisa estudar também Você precisa conhecer a matéria de forma física Você precisa se dedicar e se determinar a aprender aquela matéria O mestre Lanto ajuda, ele não faz por você Mas os resultados têm sido excelentes E tem uma oração do mestre Lanto também que pode ser feita Que eu vou ler agora para vocês Essa oração, ela está aqui no livro Grandes Mestres da Humanidade Que é um livro, né, que eu escrevi há um tempo atrás Então eu vou ler para vocês a oração do mestre Lanto Que ajuda muito na dissolução da nossa ignorância O mestre Lanto, há alguns anos atrás Eu acho que na década de 50, né, do século passado Ele teve uma autorização cósmica para acender uma chama de sabedoria Que é a chama amarela dourada em cima de cada universidade Essa chama que regula as pesquisas Essa chama que regula o conhecimento Essa chama que define o que o ser humano já está pronto para descobrir E o que o ser humano ainda não está pronto para descobrir Então se você estiver passando por uma grande universidade E se concentrar bem, olhar acima da universidade Tem pessoas com uma evidência mais apurada Com uma intuição mais apurada Que conseguem até enxergar essa chama dourada do mestre Lanto E nas lendas que existem sobre ele Porque o mestre Lanto é um personagem da história tão antigo Que qualquer pesquisa sobre ele acaba se tornando lendária Porque não tem muitos dados biográficos a respeito dele Então essas lendas que existem sobre ele Dizem que a chama dourada do coração dele Era tão forte que dava para enxergar através da pele Ou seja, se ele estivesse sem camisa Alguém conseguiria enxergar a chama dourada dele Pulsando dentro do peito Então é essa chama que dissolve a ignorância humana Se você está tendo dificuldades também Com alguma pessoa muito ignorante Uma pessoa que não consegue enxergar a verdade Ou você mesmo quer melhorar a sua sabedoria O seu grau de sabedoria Você pode invocar o mestre Lanto Para que leve uma luz para essa pessoa Ou para você mesmo Então levar essa luz é levar a luz da sabedoria A luz de entender os mecanismos universais De compreender as leis universais E tirar a pessoa então daquela faixa de ignorância Então vou ler para vocês agora A oração do mestre Lanto Que pode ser feita todos os dias Antes de dormir Para melhorar o nosso nível de aprendizado De conhecimento e de evolução espiritual Então, oração do mestre Lanto Em nome do universo Eu me levanto para desafiar a noite Para erguer a luz e ser um foco de consciência de Buda Eu sou a chama do lótus de mil pétalas E venho levá-la em seu nome Firme na vida nesta hora Estou de pé Empunhando o cetro crístico de poder Para fazer brilhar a luz Para trazer de alturas estelares A consciência de anjos, mestres, eloíns e centros solares E de toda a vida que é a presença do eu sou em cada um Reivindico a vitória em nome de Deus Reivindico a luz da chama solar Reivindico a luz Eu sou a luz Eu sou a vitória Eu sou a vitória Da mãe divina e da divina criança E a vitória que exalta a coroa da vida E dos doze focos estelares que se regozijam De ver a salvação de nosso Deus bem dentro da minha coroa Em pleno centro do sol de alfa Está feito Então essa oração Ela pode ser feita Todos os dias Ou quando você quiser Aprender mais Saber mais Como nós sabemos O nosso cérebro Ele não é usado No seu potencial Ele tem um percentual de uso muito pequeno E a nossa consciência A nossa inteligência Ela pode ser expandida E nós podemos ter um proveito muito maior Na nossa capacidade intelectual E muitas pessoas desanimam Às vezes por falta de autoestima Ah, eu não tenho condições de aprender Ah, eu sou fraquinho para isso Então, ah, já estou com a idade muito avançada Para aprender coisas novas Mas sempre é bom armazenar informação Conhecer as coisas O conhecimento certamente aniquila a ignorância Conhecimento, ele nos traz uma capacidade ímpar de liberdade Quanto mais conhecemos, mais livres nós somos Certo, gente? Então, espero que vocês tenham gostado Dessa técnica para fixar conteúdos Com a ajuda do mestre Lanto E façam a oração dele Que eu tenho certeza que vocês receberão essa ajuda Um abraço